E aí rapaziada, salve meus abestados, eu tô aqui na nova atualização do PUBG Mobile Vamos dar uma jogadinha né, que é de lei, deixou aquele like insano aí, já chegou arregaçância, bota pra lascar Hoje a gente tem aqui a nova parceria com a Tesla, né, uma parceria muito, muito top Olha isso meu irmão, que coisa maravilhosa E zero e crede, top, top, vai top, é isso num carro lindo, meu amigo E eu aqui com três fusca e uma brasileira A gente tá aqui também com o novo Royal Paz, né, que é o passe de batalha Eu já tô com essa roupinha aqui, chuchu, 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 que bola Mais pra frente, né, tem a última de todas que eu considero a mais top aí, essa máscara Só com a máscara dessa aqui, o cabarra fica meadrontado em medo Tem um cabarruxão na tua frente com isso aqui, ave maria As luzinhas aqui, muito legal, ó, aqui também tem uma skin de Scar Olha que top esse capacete aqui, todo banheiro de cristal Uma skin também aqui de M16, que é uma das armas mais usadas, muito boa Eu gosto demais da M16 Tanto de longe quanto papel, top Família, olha só esse novo mapa Reconstruíram total Tô muito show pra nova parceria Pô, que coisa linda, cara Dá pra jogar nesse móvel pra já estar disponível no modo de ignição, tá? É, vamo chocar? Vamo dar uma brincadinha nele? Bora pro vídeo Vamo lá, rapaziada Eu tô aqui, eu tô sem nada, né, mano Tô sem nada Quanto tempo que eu não dou uma passadinha por aqui, ó Ó, vou botar uma roupinha aqui Não adianta ficar mais Sem roupa também, sem roupa aí, né, demais, né, mano Eu ganhei essa roupa aqui, topada aqui Tô chuchu, gostei, vou usar essa aqui Vou jogar hoje o novo modo do PUBG Mobile Que é o modo Missão e Ignição Junto com a nova parceria da Tesla do PUBG Mobile Eu, Leonda, Kao e Himmely Reis Eu sou a Europa E quando eu botei esse nome, eu não entendi por que eu botei esse nome Eu me pergunto de motivo Aí, meu nome é esse aí, tá? Bora lá, Kao 2 pulou ali, eu tô seguindo ele Aí dá certo Leonda, Kao 2 lá na frente, bandinha, só tá um O doidinho é o piloto, ele tem que deixar todo mundo lá em Ribanoveão pra poder descer Pra lá, meu irmão, é o mesmo, uma casa dessa por aí, tá, ó Tá, duas armas, duas armas A, do Javier Litton Tem um negócio ali Você veio na casa errada, tá certo, dois mil Fiquei muito Paiadinha aqui na estante Hey, man Hey, man Ah, depois de redefinir o ângulo Tô bem ali naquele Rdrop logo Eu sou abastado Bem abastado de deixar esse Rdropzinho Falei, me virei um mod com ele Eu vou, eu vou Sei lá, agora Mas e agora que negócio top, cara Você, tipo Consegue mirar, sabe Consegue mirar, bem miradinho aqui, ó Você bota o ângulo aqui, ó Uhuuu Oh, louco E a mão pisca Ah, muito boa Aí, doido Aí, doido Aí, na frente Corro Pega a sana Valei, mim Ô, meu filho Se você tem habilitação Avise Não, meu amigo Você tá ruim de carro Marque de location Valei, me pulei do carro Em movimento Quase me lasco Eita Que burrida Alguém me veio Rapaz, esse cara Pode roubar meus quilos, cara Oxi Aí, eu deixo Tu pega É assim Moleza Aí, prestou, viu A partir da Rondezé Acabou não fez nada Como é que não faz? Eu tenho um aumento Dois remédios Pra dor de cabeça Passar com esse cara aqui, mano Esse não para Achado Vira pra lá, Daniel Fulo Quase me lasco Um cara ali, um cara ali É doido, é doido Deita, deita, deita Aí, aí, aí Mas que ele Uh Motorqueiro aqui Cachorro louco Nos corredorzinhos, papai Tá habilitado Quer ver, quer ver Ó, 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 ó Ai Ai, pena Que pena Não tem aqui nada Não, tá com vergonha Mas vamos ganhar essa partida Ganhar essa partida Ó, lima, ó, lima Misericórdia Misericórdia Calma, motinha Calma, calma E o frente E o frente E o frente Calma 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 Ficou meio injuriada Não gostou muito não De alguma coisa a mim não Apera esse carro O호 Kh Crisional Bem, honest Muitos Co-uno Não Mas Só Pai Co-uno Mas Bastanta Bueno Como Quer deitar no chão? Vai, mundo! Ai, tô recarregando! Misericórdia! Tô louco, botei um escudinho aqui, mano! Perdi o escudinho, tá? Vou me deitar, né? Eu não me vejo. Eu não vejo como é que eu vou. Da terra do deitar nessa rei, deu muito certo. Tirar um pouco. Aê! Tu é doido. Tô profissional. Mirar um tiquinho Antes É pra um tiro Levar pra chegar lá Bala É a bala Opa Aê Tiro da vitória Toma Oita bate aqui O bichinho tá sem roupa Uma roupa aí Vou botar aqui Família, esse aí é o PubG Mobile Quer brincar? Tá baixante? Quer jogar? Vamos jogar comigo? Primeiro link aí na descrição Baixa aí, só bala Fui!